Estamos aqui na estrada de Valdórtia Conseguimos dirigir porque cada hora é uma vista maravilhosa e a gente tem que parar pra olhar Vamos tentar seguir viagem nessa maravilhosidade A música na hora correta Editor de Trier Samara, direção de Trier Samara Fazer devagar, estou passando a marcha Paradise, peru Nossa Nossa Um beijinho Eu vou parar Não, não, não 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 Máquina na direção 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 Máquina na direção